Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje com Alexandre Sampaio, ele que tem muitos títulos. Olha, ele é diretor nacional do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, além do que ele acaba de me contar aqui durante o nosso intervalo, que ele preside a Federação Nacional de Hotéis e Restaurantes, cujo apelido é FBHA. Então, ele é titulado, e nós fomos para o intervalo justamente falando dessa contribuição imensa que a FEComércio tem dado ao Estado do Rio, trazendo o Web Summit, que eu queria que você falasse sobre isso, Alexandre, e também sobre a volta da Abave. Conta para a gente. O Web Summit é hoje o evento de tecnologia contemporânea, o maior impacto do mundo, eu diria, eu acho que em termos de eventos de tecnologia nos Estados Unidos, mas o evento da Europa em si, além de, claro, não devemos expressar a Ásia, mas de maior relevância no mundo ocidental, é o Web Summit, que é um evento que se realiza em Portugal, de maneira repetitiva a cada ano, e num gesto super importante, o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz, se delegou à última reunião do Web Summit em Lisboa, e conseguiu trazer, viabilizar economicamente a vinda do Web Summit para o Brasil. Por que que isso é importante? Primeiro, não só na troca de tecnologia, no processo de desenvolvimento dos sistemas do Wi-Fi, mas também de toda a tecnologia, ou ilunda do Web Summit para as novidades, ele vai ser realizado pela primeira vez na América Latina. Então, trazer um evento dessa magnitude, que atrai milhares de pessoas, é uma possibilidade de você conjugar uma grande divulgação turística também do nosso destino, com os aficcionais, ou melhor, com os profissionais que mexem com tecnologia da informação, com TI, em todo o seu espectro. Então, essa possibilidade conjuga uma materialidade de que talvez possamos ter uma dualidade entre o Web Summit europeu e talvez uma versão latino-americana, nas Américas, que seja fundamental termos aqui de maneira perene também, ou com uma habitualidade que nos dê um diferencial em relação à divulgação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, trazendo o evento dessa natureza, ele se solidifica também na conjugação entre lazer e profissionalismo, e tecnologia e negócios. O Web Summit vai propiciar muito negócio do Brasil, do Rio de Janeiro, per si, e acho que essa conjugação foi de uma felicidade, de tamanho de uma percepção muito clara do Queiroz, da área de representação do Sistema S no Rio. Não esquecendo que o conselho pertence a detalhes da CNC e o nosso presidente da Confederação, o José Roberto Tavos, que baseia, inclusive, a sede da CNC, está no Rio de Janeiro, ele também se emana nessa sistemática e tem trabalhado de maneira importante, reconhecendo o papel que a Confederação pode fazer com o turismo e tem feito com o turismo. Pessoal, que a realização, a representatividade da CNC no Rio de Janeiro, ela, inclusive, se diferencia, porque todas as outras configurações estão em Brasília. E a CNC se mantém há 60 e poucos anos, de mais, um pouco mais, no Rio de Janeiro, o que acaba dignificando a nossa capital com o processo de representação de empresariado privado no estado do Rio. Difícil será eles quererem se mudar, né? A vista que eles têm daquele prédio. Conta para o nosso espectador onde é que está. É, nós estamos de frente para o Santos Tumor, né? Um local fantástico, uma vista panorâmica da nossa Bahia de Guanabara, o que também se conjunta agora com a nova sede do Sebraí, Rio, que está próximo de nós, no Marechal Câmara, há poucos passos daqui, que não permite, que o meu escritório está daqui, eu vá para o Sebraí Rio nas reuniões do Conselho Direitivo andando. E o Sebraí Rio deve-se também, vou ter cada apoio a toda essa gestão passada, que foi renovada agora no Sebraí, sob o comando do Antônio Queira, também no Conselho Direitivo, agora com o GESO, o presidente da FACERJ, assumindo a presença do Conselho Direitivo, vai passar a estar funcionando hoje na Marechal Câmara, no antigo prédio do Instituto Resseguros do Brasil, que é uma joia da arquitetura contemporânea, né? É um projeto que contou com o projeto de Oscar Niemeyer, num prédio realmente fantástico, com jardins de Burle Marx na parte de cima, instalações à altura do pessoal que trabalha no Sebraí, que é de excelência, qualidade, é de excelência no seu sentido de trabalho, honrando os profissionais que trabalham pelo Sebraí Rio de Janeiro, em prol dos pequenos e microempresários firmes, sem esquecer o crabe, que fica na Praça Tiradentes, que é uma joia também, de estar ali para hospedar e conseguir dar divulgação cultural, toda a parte que o Sebraí Rio de Janeiro faz na parte artística, com a colaboração de muitos estados que mandam para cá exposições muito importantes para serem refluídas no cargo. Então, essa conjugação entre uma gestão vitoriosa do Sebraí Rio e o nosso presidente do Conselho Legislativo, o Sebraí Nacional, é o presidente Tavos também, que está saindo daqui a pouco, está aqui encerrando o mandato dele, propiciou o empenho e a revitalização do rio que se soma em todos esses processos de vitória que o Rio de Janeiro tem obtido na área de turismo. O ACRC trabalha numa dicotomia, ou melhor, numa dualidade, que turismo e comércio viajam juntos, e essa é uma percepção muito clara do papel que o doutor Tavos desempenha conosco, e o Conselho de Turismo colabora nesse sentido para essa exacerbação e essa cada vez mais potencialização do turismo e comércio em sinergia para o desenvolvimento nacional. Ficou claro, Alexandre, que a proximidade geográfica ajuda em muito, pelo que você disse, que você pode se deslocar e caminhar a pé, saindo da sua instituição e indo para outra. Quer dizer, talvez isso seja um motivo de sensibilização e que outras instituições possam voltar para a ex-capital. Porque ter ido tudo para Brasília de alguma forma dificulta um pouco, porque apesar de o mundo hoje ser tecnológico, você ter essa reunião talvez acelere e dinamize um pouco o processo decisório, não é? Com certeza. Devo ressalvar que nós fazemos duas reuniões por ano normalmente no Conselho, podemos ser mais em função das demandas, mas com certeza quando a gente faz o Rio de Janeiro reunião, tem uma procura, ou melhor, tem um interesse de todas as entidades nacionais estarem aqui conosco, principalmente porque muitas delas são paulistas, então o deslocamento pela Ponte Área fica muito tranquilo, mas principalmente pela beleza que tem a nossa sede aqui no Rio, que também tem uma bela sede em Brasília, da CNC, mas que com certeza o Rio tem uma diferença nesse aspecto. E que acabou resultando todo esse trabalho, trazemos a ABAVE de volta, a ABAVE, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, histórica a entidade representativa do turismo nacional em todo o seu aspecto, ela, durante um tempo, nós já não tínhamos a ABAVE no Rio durante mais de uma década, e ela acabou, desse tempo ela foi itinerante, as primeiras ficções em São Paulo de maneira perene durante um tempo, depois passou a ser itinerante, agora volta ao Rio de Janeiro, em que, de onde nunca devia ter saído, mas isso é uma super oferta agora que nós temos de hotéis na Barra, que nós temos de atrativos, de culturais, e de grande alimentação, propiciou que os preços ficassem extremamente atrativos para os agentes de viagem, e todos eles, apesar de desejarem muito que a ABAVE ficasse no Rio, nós tínhamos um gargalo de oferta hoteleira, e que se resolveu, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas aqui, nós solucionamos de uma vez por todas essa alteraria de qualidade na Barra da Tijuca, com preços para todos os bolsos, e conseguimos fazer com que todos os processos que representam a atração nos agentes de viagem, todos aqueles interessados em Parabá, que esse retorno se desse de maneira vitoriosa e extremamente gloriosa, vamos dizer assim, em que todos os focos do turismo no Brasil vão estar voltados para o Rio de Janeiro de novo. E voltando ao nosso querido amigo secretário Tutuca, eu acho que o fato de ele ter sido deputado estadual aqui da LERJ, juntamente com o deputado, ex-deputado estadual, Marcelo Freixo, à época, e agora o Marcelo Freixo presidir a Embratur, isso também coroa e fecha o cerco de uma maneira onde a ministra é do Estado, o presidente da Embratur também, e o secretário, você não acha que esse conhecimento prévio e esse caminho já trilhado vai nos ajudar mais ainda nesse trade? Eu diria que é fundamental esse processo dessa dobradinha entre a ministra e o presidente do futuro do presidente da Embratur, que vai assumir só o final do mandato dele agora em fevereiro, em janeiro, se encerra o mandato, e ele já se prontificou sendo muito respeitoso de que só vai se reunir com três... Apesar de ter feito conversas paralelas, está conversando muito, ele vai assumir, de fato, a partir de 1º de fevereiro. Já devem estar conversando, com certeza, está conversando com a ministra, esse pequeno senão que nós tivemos nessa formação com algumas pessoas questionando a ministra, mas que já está sanado, tenho certeza, pelo apoio, pelo conhecimento do presidente da Embratur, ele e ela juntos vão fazer uma grande dupla no sentido do turismo brasileiro. Eu acho que, inclusive, a Embratur, com par com os recursos, conseguiu fazer muito em termos de atração, participação em feiras. É claro que ela lida, a Embratur, com uma matéria-prima básica que facilita, sob maneira, o processo de atração de turistas no Brasil. Mas nós temos que rediscutir isso de maneira mais ampla, tenho certeza que o deputado Freixo está aberto a ouvir o trade, principalmente o trade feminense, o trade carioca. E essa conversa, essa interação, apesar de não ser um homem desse meio, mas com certeza ele está aprendendo rápido e estaria solícito a divulgar o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Aliás, se nós conseguimos voltar, ter uma percepção de um portão de entrada e nunca deixamos de ser um portão de entrada no Brasil através do Rio de Janeiro, nós vamos ter ressalvadas todas as qualidades que o Rio sempre exerceu em nível mundial e vai ser muito mais fácil desenvolver esse processo a partir da realização do estabelecimento do nosso presidente Lembratul sendo origem do mundo também do Rio de Janeiro. O Rio agora tem uma capacidade de hospedar muita gente com muita qualidade, preços assim de todo nível e o nosso centro de convenções na Barra é o Rio Centro, é um centro de excelência que consegue receber muita gente e consegue trazer feiras e congressos de grande éste, de grande tamanho, de grande percepção de atendimento. Nós tivemos também agora, temos agora o nosso caso do Boto que acaba sendo também a região portuária um centro de convenções por excelência, talvez de um tamanho um pouco menor, mas nós temos ali uma possibilidade para ir junto com o Rio Centro e outros centros de convenção no centro da cidade, muita possibilidade de eventos que podem vir para o Rio de Janeiro. Então, acho que o foco é turismo de eventos, de negócios e um turismo que desenvolva possibilidade também de levar esses clientes ou essas pessoas para o interior do estado, fazendo com que essa grande confabulação possa resultar em coisas muito pras práticas e efetivas para o Rio de Janeiro. Me ocorreu algo que quando você estava falando do CRAB, me passou isso na cabeça, mas depois tantos outros assuntos, eu não quero deixar de citar, eu adoro aquele CRAB ali na Praça Tiradentes, eu tenho a sensação que ele está oxigenando aquele espaço. Você sente a mesma coisa? Você tem toda razão, os eventos que têm acontecido ali são extremamente significativos. A gente talvez precisa divulgar mais aquilo, as pessoas poucas vezes têm pouco conhecimento e é uma joia, é um espaço muito bacana, atrativo, de fácil estacionamento próximo. Os cariocas devem visitar mais o CRAB, o CRAB realmente é uma joia e tem que ser cultivado nesse processo. Alexandre, então deixa a gente a TV usar o seu conhecimento, faz a propaganda, explica um pouquinho mais para quem nos assiste o que é e como poder usufruir daquele espaço tão rico. O CRAB ele tem periodicamente da captação de eventos, ele tem ali uma sistemática de uma curadoria que recebe através, inclusive, de outros SEBRAIs Brasil afora, tem uma agenda que é demandada e a curadoria faz um processo seletivo. Grande parte de eventos que estão ali, sendo oriundos também na área de artesanato, fotografia, processos que envolvem manipulação de outros setores de cultura, eles são pré-selecionados pelos SEBRAIs Brasil afora e conseguem, então, usufruir com datas agendadas daquele espaço ali. Podem também ser feitos outros tipos de exposição por demanda privada, por exemplo, existe agora uma demanda de não concurso de fotografia do interior do Estado, que privilegia nossos atrativos de todo o Estado, só que deve estar entrando em uma fila de uso fruto do CRAB futuramente. Então, o CRAB é um centro de eventos, de artesanato, eventos, e demanda de conhecimento, de cultura, de fusão, no seu mais variado amplitude da sua cultura brasileira, o seu artesanato, nas suas peculiaridades, e que deve ser acessado pelo nosso morador e mesmo aqueles que visitam o Brasil e visitam o Rio de Janeiro podem usufruir daquele aspecto, daquela joia, que é gratuito o acesso e as pessoas podem abrir e funcionam no horário comercial de segunda a sexta ali na Praça Tiradentes, plenamente identificável ali, com fácil acesso, inclusive, com estacionamento para quem for de casa. agora, em 2023, a Secretaria, o Governo do Estado, vai lançar essa campanha estadual Apaixone-se pelo Rio. Nós já somos apaixonados, queria que você findasse a nossa entrevista falando um pouco disso e depois fizesse seus agradecimentos a quem de direito. A campanha foi lançada recentemente no Museu da Manhã, o secretário Tutu Calasteiro, o Sábio também, foi talvez a derradeira participação dele nesse processo. Foi, de novo, uma campanha que está coroada e vai, com certeza, ser exitosa, porque, contra o apoio do Governo do Estado, de maneira efetiva, com recursos e vai ser amplamente divulgada. É uma marca que ratifica todo o potencial que o turismo feminense tem, não só da capital, mas também dos seus arredores. Conta com uma sinergia com a divulgação da cidade do Rio de Janeiro, mas, com certeza, volta-se para os destinos do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira muito efetiva e muito específica, mas com grande potencialidade de crescer. O nosso empresariado feminense respondeu sempre à altura das demandas que o Estado do Rio fez. O setor desenvolveu uma qualidade através da turistia, que eu cito aqui o nosso presidencial do Ricardo, que é também um gestor de mão cheia que está muito ligado, sempre teve uma sinergia muito grande com a setor. E acho que os dois propiciaram um resultado muito efetivo para o crescimento do turismo feminense, que volta a ocupar um destaque na nossa economia, mas também na procuração em mente de todos os brasileiros que para cá vem. Nós temos tudo para continuarmos com esse resultado que obtivemos, que você citou, em termos de resultados, e mais, conseguimos visar isso no ano de 2023 com o apoio do Ministério do Ministério da Regulaturno, com a gestão de Fluminenses à frente desses dois órgãos que se completam junto ao setor e a turistia e, por exemplo, na URT também. O carnaval está aí, vamos ter um carnaval fantástico e com a equipe que todos vão usufruir desse processo. Sérgio, Ricardo, também há de ser mencionado, um grande gestor presidiu a Loterge por tantos mandatos e entende muito da parte orçamentária, então, um homem de negócios, quer dizer, esse tipo de cabeças são as que nós agora estamos sendo contemplados, então, boas notícias para o turismo em 2023, não é, Alexandre? Com certeza, eu acho que agora nós temos uma conjunção de fatores que vai propiciar que a gente tenha um ano diferenciado, com certeza. Nós já temos um processo vitorioso, agora nós temos uma conjunção de gestores de competência com a ministra do interior do estado, com o presidente da Embraer também carioca, eu diria que a gente tem tudo para dobrar esse resultado e fazer com que o Rio volte a ser a referência turística brasileira, independente, claro, nós temos atrativos turísticos no Brasil inteiro, mas o Rio, com certeza, é diferenciado nesse processo e a gente vai trabalhar para isso com todo o nosso empenho. Queria que você fizesse os agradecimentos finais. Bom, eu quero agradecer os nossos sindicatos luminenses, com oito no estado do Rio espalhados em cidades realmente referenciais, agradecer ao nosso presidente da CNC, José Roberto Taves, que tem sido um incansável defensor do turismo brasileiro, faz um trabalho fantástico a nível da gestão da CNC, o nosso presidente Queiroz, que é uma pessoa diferenciada, no tocante, a percepção do turismo para contribuir para a economia fluminense, um empenho representativo, não só de recursos, mas também de apoio de trabalho que tem feito uma equipe valorosa da FEComércio Rio e também à frente do SEBRAE Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos, tenho certeza que o GESUS vai dar continuidade à sistemática e quero ressaltar que saúdo a volta do TUTUCA à Secretaria do Turismo, junto com o Sérgio da FEComércio Rio de Janeiro, junto com o apoio do SEBRAE Rio, com o apoio também da FEComércio Rio de Janeiro e com o SENAC SESC Rio de Janeiro, nós vamos ter aí grandes repercussões. Ressalvar que nós vamos ter proximamente a feira supermercadista do Rio de Janeiro, a SRE, e que lá vai ser realizada também a primeira feira latino-americana do SEBRAE Rio de Janeiro, agora no mês de março, salvo eu. Então, mais uma razão para a gente ter um atrativo internacional de negócios que vão materializar em representatividade para hospedagem, até uso e alimentação, negócios a serem feitos que vão se representar muito para a economia feminista. Que maravilha! Muito obrigada a você, Alexandre Sampaio, que tem um currículo tão grande que agora a gente tem mais um minutinho. Eu tenho condição de contar para o nosso espectador a quem que ele estava ouvindo. Você é um empresário com mais de 41 anos de atuação no mercado hoteleiro calioca e fluminense. Você já disse que é diretor nacional do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e que reúne mais de 20 entidades associativas empresariais do turismo, além de representantes do turismo nas confederações do comércio nos estados. Você também é presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e membro do Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo. Ainda coordeno o Comitê Brasileiro de Normatização em Turismo, que essa você nem contou, o CB54, que é um órgão de planejamento, coordenação e controle das normas relacionadas ao turismo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, lendo todo o seu currículo, que eu tenho certeza que ele ainda é maior, eu me despeço, saudando também ao presidente Antônio Queiroz, ao Sérgio Ricardo, querido amigo, igualmente ao querido amigo Gustavo Tutuca, ao ex-deputado Marcelo Freixo, agora o futuro presidente da Embratur, e a futura ministra Daniela. Quer deixar um beijo para alguém? Não, beijo a todos. Um abraço. Um abraço. E acho que eu iria ressaltar a representatividade, inclusive, da paridade de grandes profissionais brasileiras, mulheres, que estão assumindo o cargo. Ressalto, inclusive, a nossa Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Eventos, da área de organização de eventos e congresso, que está há bastante anos, bastante tempo à frente da ABOC, e com certeza ajuda muito nesse processo da captação de eventos para o Brasil, além de já ressalvar o nosso presidente do Reaventado no seu trabalho exitoso à frente da CNC. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a você e ao Trade Turístico. Obrigada a você que fica conosco, que nós sabemos que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. E aí o próximo. Obrigado.